e Boletim CNX do dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois quarta-feira Hoje é dia da indústria, dia do trabalhador rural, dia mundial da esclerose múltipla. Previsão do tempo pra hoje, a tarde ocorre a formação de nuvens devido a diferença de temperatura na superfície e o sol continua predominante, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de vinte e quatro graus, a mínima já foi de nove ponto dois. Precipitação pluviométrica, zero. Pra quinta-feira, o dia amanhece com bastante nuvens, pela tarde a nebulosidade diminui, não há previsão de chuva também. Portanto, a precipitação pluviométrica é zero, a temperatura máxima na previsão é de vinte e quatro graus, a mínima de dez. São notícias que estão no site conexão itajubá ponto com ponto BR de hoje. Operação inverno, o CMTA é ampliado para acolher as pessoas em situação de rua. Caixa paga auxílio Brasil para beneficiários com NIS final seis. INSS paga a segunda parcela do décimo terceiro salário a partir desta quarta-feira. Terceira parcela do IPVA dois mil e vinte e dois vence a partir desta quarta-feira de hoje. Vamos à relação de vagas do Cine atualizada hoje é o painel de empregos do dia vinte e cinco. Anota aí. ajudante de estruturas metálicas, calhas, analista de infraestrutura TI, carpinteiro, cozinheira de restaurante, gerente comercial, mecânico de automóveis, montador de móveis, vendedor no comércio. Mais informações trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco. Essa relação de vagas está no site da prefeitura e no link painel de empregos no conexão Itajubá ponto com ponto BR. E também as oportunidades de emprego do ecossistema Itajubá Hardtech. Por exemplo, desenvolvedor back-end, técnico em instrumentação, product owner, consultor de vendas, instrutor, programador, analista administrativo, são algumas das oportunidades oferecidas. Mais detalhes também ou no painel de emprego do conexão Itajubá ou no link inovai ponto org ponto BR barra vagas. Vamos aos recados. Campanha do agasalho promovido pelas forças de segurança, locais de recolhimento, quarto batalhão de engenharia de combate, polícia militar, polícia civil, guarda civil municipal e corpo de bombeiros militar, assim como também na praça Teodomiro Santiago. Tudo isso lá no revertendo para as pessoas carentes em Itajubá. Campanha do agasalho. Vai acontecer o Boteco da Saúde nesse sábado dia vinte e oito na associação de sargentos com Tati Barreto, de Renato Vita e Elaine Vilas Boas. As vendas dos ingressos é lá no quarto batalhão. Covid-19, ações de vacinação dessa semana, última oportunidade para vacinar-se no Tigrão. Vai acontecer nos dias vinte e seis e vinte e sete, ou seja, amanhã e depois de amanhã. Assim como também crianças de cinco a onze anos de idade estão vacinando hoje, é o último dia de vacinação no Tigrão e também eh tem a oportunidade de vacinação contra a gripe também nos dias vinte e seis e vinte e sete. Tudo no Tigrão, ou seja, o Tigrão essa semana é a última semana para as vacinações. A partir desse dia apenas no nos postinhos de saúde perto do seu no seu bairro, perto da sua residência, tá legal? Esse é o boletim CNX deste dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois, quarta-feira.